Faça login em sua área restrita, digitando seu login, vá até o ícone transferência, informe o responsável pela transação, TPV, pagamento pelo vendedor, TPC, pagamento pelo comprador. Selecione localizar pelo código do criador, informe o código, clique em localizar, confira o nome completo do comprador e avançar novamente. Indique o animal que irá transferir, marque se a venda é com reserva de domínio ou sem. Incluindo essa restrição, é obrigatório o envio do contrato de reserva de domínio à ABCC, com as assinaturas tanto do comprador quanto do vendedor. Clique em incluir, novamente em avançar, informe a data da venda, clique em avançar e revisar. Confira todas as informações. Estando tudo correto, clique em finalizar a transferência e enviar. Pronto, a transferência foi cadastrada no sistema da associação, basta aguardar o prazo de análise.